Vamos aprender a fazer esse macarrão de forno maravilhoso! Pode ter certeza que vocês vão aprender a fazer esse macarrão aqui E vocês vão viciar todo final de semana Vocês vão fazer esse macarrão Gente, é maravilhoso! Assiste o vídeo até o final Já estou aqui no fogão e vim mostrar para vocês que eu estou cozinhando aqui nessa panela 5 tomates grandes com semente em tudo Com apenas água e sal E aqui tem água, sal e óleo nessa panela Onde eu vou botar o macarrão parafuso que eu estou usando da marca Vilma Não é propaganda, mas esse macarrão é maravilhoso, indico muito Fica bem soltinho e ele é composto com ovo também Então deixa o macarrão mais soltinho, é maravilhoso! E aqui no meio, né, Rosinha, já está fazendo um belo frango E já está ficando quase pronto E agora a gente já vai esperar cozinhar e já voltamos E olha como ficou o tomate Tem que cozinhar bem, gente, até ele ficar se desfazendo E agora eu vou bater no liquidificador para ficar mais ralinho Para a gente poder fazer nosso molho bem gostoso E aí depois de bater, é só vocês pegarem e coar Para não ficar aquela sementezinha Tá vendo? Mesmo batendo no liquidificador Fica o bagaço, então precisamos coar Aqui na panela, já com o fogo ligado, eu vou acrescentar uma colher de sopa de margarina E vou acrescentar também uma cebola pequena, picada E vou deixar dourar E agora, depois de dourado, é só acrescentar todo o caldo que a gente coou O macarrão ficou aqui por 7 minutinhos E agora eu já vou tirar para eu poder lavar Quando o molho começa a ferver Eu acrescento uma colher de sopa de maisena Mas primeiro eu diluo na água E tem 30 ml de água, mas só para diluir a maisena mesmo E aí primeiro eu vou acrescentar um cubo de caldo de quinol de galinha E aí eu dissolvo todinho E depois eu venho com a maisena E aí eu não vou poder parar mais de mexer Tem que mexer até ele ficar levemente grossinho É só para dar mais um pontinho, gente Para não ficar tão ralo E aí eu já acrescento também um sachê desse molho de tomate Pode ser extrato, molho de tomate Tanto faz, contanto seja molho Vou acrescentar também 4 colheres de sopa de ketchup Dá um saborzinho aí bem especial Vou acrescentar também uma latinha de milho Eu costumo lavar quando eu chego da latinha E aí agora, gente, é tudo muito a gosto Vocês acrescentam o que vocês quiserem O molho já está pronto Já estou aqui com o meu macarrão todo lavadinho E aí eu coloco todo o molho por cima E misturo muito bem Assim acaba pegando em todo o macarrão Ao invés de eu ir montando e jogando por cima Eu acho melhor assim porque distribui o molho por todo o macarrão Ah, e mais uma coisa que eu esqueci de falar para vocês Eu deixei o macarrão cozinhar al dente Porque ele ainda vai ao forno Então eu preciso que esteja al dente E agora eu já estou aqui com a minha travessa E aí eu coloco metade da minha panela de macarrão E espalho muito bem Aí eu já acrescento parmesão ralado O recheio é a gosto de vocês Vou acrescentar presunto ou picadinho ou ralado Mussarela ralada Eu usei 250 gramas de presuntos e 250 gramas de queijo também E já coloco todo o restante do macarrão É só espalhar muito bem também Por fim, eu já venho acrescentando parmesão ralado E queijo mussarela por cima E agora eu já vou levar ao forno Em 180 graus Até derreter todo o queijo por cima E olha só como já ficou este macarrão Bem bonitão, né gente? E o que fizemos foi enfeitar por cima Colocamos batata palha ao redor E aí também fizemos uma flor de casca de tomate E colocamos cheiro verde aí ao lado, né? Gente, ficou muito lindo Não foi? Foi muito simples Então, essa parte eu nem gravei pra vocês Porque foi bem rapidinho Eu espero muito que vocês tenham gostado E agora vamos degustar Eu espero muito que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe Deixe seu like Um beijo e fica com Deus E aí E aí E aí